Olha, vejam o que aconteceu, camaradas do Leblon. Imitando alguém que não saiu do Leblon, cara. Às vezes que eu saí do Leblon, nesses 40 anos, às vezes que eu saí, seria mais assim, eu ponho mais pau com ele. Eu encontrei o Dalai Lama várias vezes. E ele foi... I met Dalai several times. Eu encontrei Dalai muitas vezes. Eu já encontrei Dalai todas as vezes. Eu já encontrei, eu já encontrei o Dalai com o Dalai. Um pouco do ovo, hein? Muitas vezes. Eu falo grande, eu acho que posso fazer sucesso no Leblon. Isso é um sinal, né? É, um sinal do Pará.